Olá pessoal, chegamos aqui em Trindade Estamos aqui no Bar Laranjas esperando o nosso... É espanhol Por que espanhol? Gil? Rachel? Este bar é muito legal Marra Laranjas em Trindade Galera, experimentar uma pinga aqui, olha o tempo de quantidade Olha os sabores Passa demais Fala ai com vocês que o trem acaba aqui, olha Saques ao vivo Degustação de pinga Tchau 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 Tchau